A cobiça, Mateus capítulo 5 verso 28, mas eu digo, qualquer que olhar para uma mulher e desejá-la, já cometeu adultério com ela no seu coração. Você tem sido abençoado pelo conteúdo que temos produzido? Então eu te peço que compartilhe com o maior número de pessoas possível, para que elas também recebam dessa bênção que tem sido presente na sua vida. Cobiçar significa tomar posse de algo que não é seu, cobiçar qualquer coisa alheia é pecado, em especial uma pessoa. Se você é solteiro, você não deve desejar alguém que Deus não lhe deu, e se você já recebeu de Deus uma pessoa, não deve cobiçar mais ninguém, justamente por já ter encontrado alguém especial, dado pelo próprio Deus e escolhido por você para a vida. Como disse Salomão, beba da água da sua própria cisterna. A cobiça é o adultério da mente e do coração. Não aceite esse peso para si. Ame e sirva as pessoas. Trate-as como irmãos e irmãs. E assim, atraia as bênçãos de Deus sobre você. O que Jesus nos ensina aqui é que não nos preservamos simplesmente por não ir para a cama com outra pessoa. O coração pode ser corrompido pelo desejo ardente e ainda mais rapidamente que o corpo. Os olhares maliciosos que parecem passar desapercebidos, até mesmo virtuais, corrompem o coração. Cuide do que tem alimentado sua mente e seus olhos, pois isso também alimentará sua alma. Se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será bom.